Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa peça aqui, que é uma placa lógica da HP OfficeJet Pro 6970 Está em perfeito estado de funcionamento Com essa placa aqui colocada numa impressora, uma impressora que funciona Foi feito digitalização, impressão e fotocópia E funcionou tudo perfeitamente, inclusive dados mandados pela USB Essa aqui foi uma máquina que nunca foi utilizada a porta-rede, mas também funciona Então até acompanhou aqui o protetor Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco Compre apenas se a peça tiver esse defeito Se ela não estiver funcionando, não significa que seja a placa lógica Pode ser também a placa fonte Beleza? Dúvidas? Nos chamem lá Muito obrigado, até mais e fui